Olá, beleza? Eu sou o Tima e hoje estamos começando mais um vídeo de Free Fire. Ah, e antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para meu canal ter muitos inscritos. Então, vamos lá jogando! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Então foi isso galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E foi isso galera, o vídeo. E até a próxima no vídeo de Free Fire de novo. Tchau. Tchau. Tchau.